Quando chegamos para fazer essa reportagem, uma equipe da Eletrobras já estava solucionando o problema. Diante da nossa câmera, o trabalho deles durou pouco mais de cinco minutos. O problema foi resolvido, mas os moradores reclamam que isso é antigo. Já fazem quatro anos que vem se repetindo e a Eletrobras faz apenas pequenos reparos. Basta ter uma ventania e o fornecimento de energia da região é interrompido. Eles chegaram aqui e disseram o que para você? Dizem que era tendo sorte de estar passando aqui na hora, no momento, e quebraram um gaé para nós. O pedido de vocês em relação às ligações insistentes que vocês fizeram, talvez nem resolveria, né? Eles passaram aqui por acaso e consertaram. Rapaz, aí foi uma coincidência, não serviu de nada, tanta insistência, tanta ligação, não serviu de nada. Foi apenas uma coincidência de estar passando no momento, aí pelo pedido de amigo eles vieram resolver o problema aí. Corre de cinco minutos e eles resolveram. Por enquanto, né? Porque na hora que der outro vento aí, pega fogo em tudo e aí fica todo tempo sem energia de novo. Na hora que venta, que tem um temporal de vento, que a afiação balança, aí já corre fogo na afiação, cai as canelas ali. E para eles irem colocar isso aí é muito difícil. A gente tem que ligar, insistir, reclamar várias vezes, né? Essa rede elétrica apresenta esse defeito, principalmente no período chuvoso. É a Rua 9, bairro Parque Itararé, região do Grande Dirceu, zona sudeste de Teresina. A população teme em o problema persistir com a próxima chuva, pois na hora de avisar a Eletrobras, os moradores se deparam com outro problema, a falta de comunicação com a empresa. A gente liga para a Eletrobras, é uma demora muito grande para atenderem o telefone, né? E eles dizem que já estão informados, que já estão tomando as devidas providências, mas desde aí não aparecem, né? A gente liga novamente, muitas vezes o telefone fica só tocando, tocando a musiquinha e ninguém atende, né? E quando atende, promete que vem arrumar, dizem que já estão sabendo, mas aí nada de vir, né? Enquanto isso? Enquanto isso, nós ficamos sem energia. Com essa falta de energia persistente, comerciantes da região ganham prejuízos. E quem vai pagar? Fica a dúvida para o dono desse frigorífico, que perdeu mais de mil reais em mercadorias. Estragou tudo, agora não vamos ficar no prejuízo aí. O prejuizão é mais de mil contas aí. Meu patrão, não sei nem como é que vai ficar a situação do meu patrão aí. Mais de mil contas de prejuízo aí. No freezer, nada ficou congelado? Nada ficou congelado, tudo ficou completamente pôde. Perdido? Perdido. Aí, só o prejuízo mesmo. Valeu.